fatos que podem salvar a sua vida se alguém tentar te sequestrar arranhe o sequestrador porque agora o dna dele vai estar nas suas unhas antes sempre com absorvente na sua bolsa se você se perder em um lugar que não tem água potável ao encontrar o riacho você pode filtrar essa água com o absorvente se você tem comida mas não tem água não coma a comida comer a comida vai fazer você ficar com mais sede ainda se você ficar soterrado em um avalanche cuspa seu cuspe seguirá a gravidade e você poderá sair pelo lado oposto quanto mais colorido o animal mais provável dele ser venenoso jamais use calvin klein se você estiver em uma floresta você poderá atrair um tigre se você estiver na rua e uma pessoa desconhecida perguntar que horas são não olhe no seu celular diga que não tem horas isso é um golpe usado pelos criminosos para roubar os seus pertences principalmente o seu celular